E aí amiguinhos, que cuida aqui o canal Arte dos Irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amigos, hoje vamos fazer um bolo de tapioca e não precisa ir ao forno. Bolo delicioso, tá certo amiguinhos? E antes de irmos para a receita, o meu irmão vai dar um recado para vocês. Vamos lá? O que você faria se tivesse a oportunidade de aumentar a sua renda investindo muito pouco? Amigos, muita gente está ganhando dinheiro fácil vendendo bolo no pote. Mas como conseguir isso? Nós temos um link com um curso 100% online, com e-book, com todos os materiais que vão te ajudar a aprender, a ingressar nos bolos de pote e ter sucesso nisso, galera. Então, não perca tempo. Clica no link, faz a sua inscrição e veja como funciona. Não perca essa oportunidade. Então, depois dessa dica legal, vamos continuar a receita. Vamos lá? E é isso aí, amigos. Então nós vamos colocar aqui 500ml de leite, leite líquido. Nós vamos colocar também 200ml de leite de coco. Vai ficar saboroso aqui só nesse nosso bolo de tapioca, que não precisa de forno. 2 colheres de açúcar. 3 colheres de coco ralado. 200ml de leite condensado. Se vocês preferirem, vocês podem colocar a caixa toda do leite condensado, que vai ficar mais docinho. Eu não gosto de muito doce, então eu coloquei só 200ml. Agora nós vamos misturar aqui esses ingredientes. É bem simples, fácil. 40 minutinhos depois de pronto aqui, nós vamos deixar na geladeira por 40 minutos. E já pode desenformar e comer essa sobremesa deliciosa, esse bolo de tapioca. Aqui eu tenho 500g de tapioca granulada. Nós vamos agora misturar. Misture bem, viu, amigos? Vai ficar muito deliciosa, saborosa mesmo. Esse nosso bolo de tapioca, que vai na geladeira. Delicioso mesmo. Então nós vamos misturar bastante. Querendo já lembrar a vocês que chegou aqui e não é inscrito. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber muitas notificações aqui do nosso canal. Vem muita novidade por aí. E também deixe aquele like super da hora para o nosso vídeo bombar. Pronto, depois que misturamos, nós vamos untar a nossa forma, amigos, com óleo. Põe aí um fio de óleo e pincelde ela todinha. Ou unta aí do jeito que você achar melhor. Que na hora de desenformar vai ser bem mais fácil. E quando tem segredo de fazer esse bolo de tapioca, muito fácil, simples e é delicioso mesmo. Pronto, aqui agora nós vamos só colocar um papel filme. Um plástico filme, melhor dizendo. E vamos levar na geladeira. Depois de 40 minutos, vamos desenformar o nosso bolo. 40 minutinhos já é o suficiente. Olha só. Olha só, amigo, como ficou. Hum, coisa boa. Fica bom mesmo. Fica muito gostoso. Agora nós vamos colocar aqui. Deixa eu só ajeitar ele. Vamos colocar aqui por cima um leite condensado para ficar ainda mais saboroso. Foi o que sobrou, né? Que eu usei só 200 ml. Sobrou. Aí eu vou colocar aqui por cima. Vocês façam isso. Para enfeitar aí. E com certeza essa sobremesa vai ser o maior sucesso aí na sua casa. Vocês vão gostar muito. Bom, depois que nós colocarmos aqui o leite condensado, nós vamos agora, para ficar ainda mais bonito, colocar coco. Coco ralado por cima. Muito bom. Muito bom. Muito saboroso. Mesmo. Delicioso. Não se preocupe não que eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem como ele ficou, a consistência dele por dentro. Muito bom mesmo. Então vamos lá, pessoal. Cortar esse bolo aqui de tapioca que vai na geladeira. Muito bom. Hum, que coisa boa. Então vamos lá e eu vou experimentar esse pedaço para vocês. Deixa eu tirar ele aqui. Amiguinhos, dê um joinha aí se você está gostando dessa receita. Compartilhe. E é isso aí. Vamos lá experimentar essa delícia? Vem comigo. É isso aí, amiguinhos. Então vamos lá experimentar esse bolo delicioso. Viram como é fácil, simples e rápido? É somente aqui no Arte Desirmão. Então vamos aqui tirar um pedaço. Hum, olha que delícia, pessoal. Muito bom. Muito bom mesmo. Não é? Pessoal, esse bolo é rápido. Chega uma visita aí rapidinho, em 40 minutos já está pronto. Muito bom, muito bom. Então essa foi a nossa receita de hoje, amigos. Se você gostou, deixa um like. Curte aí o canal. Divulga para os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.